Olá! Na aula de hoje, eu e a Vivi preparamos um treino contínuo para você. Nós usaremos variações de técnicas e pegadas, mas sempre nos mantendo dentro da zona 3, a zona verde. A zona verde é conhecida também como zona de ritmo, que a frequência cardíaca varia entre 70% a 80% da máxima e o FTP entre 76% a 90% do máximo também. Isso mesmo! Não esqueça de ajustar a bike! E se você realizou o teste de FTP da aula do Arthur e do Fábio, pode usar a potência para controlar o seu treino. Caso não tenha feito, sugiro que volte e assista a aula ou utilize a percepção de esforço. Nessa aula, faremos um aquecimento em Z2, variando as velocidades, o giro do pedal, medido pelo RPM. Depois, entraremos em Z3, a zona verde, e ficaremos nela o tempo todo. No primeiro bloco, já na zona 3, iremos fazer variações a cada 1 minuto e meio. No segundo bloco, também em zona 3, iremos fazer variações a cada 30 segundos. Vem com a gente para o aquecimento. São 4 minutos, onde nós vamos variar de 30 em 30 segundos o giro do pedal. Ajusta a carga para a zona 2, a zona azul. Valendo 30 segundos, mantém a 70 RPM o seu giro. Mais um pouquinho. Sempre dentro da zona 2 agora, a zona azul. Pegada 1, acelera um pouco mais, 30 segundos a 90 RPM agora, que é a nossa variação de velocidade nesse aquecimento. Pode acelerar um pouquinho mais. Segura mais 10 segundinhos. Muito bem, reduz o giro do pedal para 70. 70 RPM, 30 segundos e 70 RPM. Sempre dentro da zona 2, a zona azul, para esse aquecimento. Só depois a gente vai entrar na zona 3. Prepara, começa a acelerar mais um pouquinho, até atingir os 90 RPM, gradualmente. Mantenha o giro, mantém a pegada 1. Se concentra na cadência. Ótimo, reduz um pouquinho o giro, volta para 70. Controla esse pedal. 30 segundinhos, pegada 1, zona 2, zona azul. Vamos lá, acelera um pouco mais, sai de 70 RPM, gradualmente chega a 90, 30 segundos. Se mantendo em zona 2 ainda, beleza? Começa a diminuir o giro, retorna para 70 RPM, 30 segundos. Nós estamos no último minuto do aquecimento, são apenas 4 minutinhos. Vamos entrar nos 30 segundos finais de aquecimento, começa a acelerar, vai gradualmente de 70 RPM para 90. E o próximo bloco, após esses 30 segundos, vai ser com a Vivi, variando a cada 1 minuto e 30, beleza? Já dentro da zona 3, por enquanto zona 2. Mais 10 segundinhos. Pode deixar o pedal um pouquinho mais lento. Bora com a Vivi. É isso aí pessoal, agora a gente entra então no primeiro bloco, naquela zona 3, propriamente dita. Ajusta a sua carga, que nós vamos começar de pé, lá na pegada 3, 1 minuto e meio. Bora comigo. Gira, no máximo a 70 RPM. Mantenha o giro tranquilo, não deixa passar da zona verde. A gente vai ficar a aula toda na aula verde, apenas alterando as posições, pegadas. Pedal gostoso. Tranquilo. Muito bom. Importante também, nunca deixar sem resistência nesse pedal, hein gente? Pedalar de pé, sempre com resistência. Girinho leve, 70 RPM. Abre aí seu peito, respira. Sente que a sensação de esforço aqui tá bem tranquila. Não tá muito exacerbada. Mais 30 segundos. A gente vai voltar. Sentados na posição 1 novamente, por mais 1 minuto e meio. Se precisar, ajusta um pouco a carga, pra menos. Em 4, 3, 2, sentar. Se você perceber que tá pesado, alivia um pouquinho e gira. Bora comigo. Aqui pode chegar até 75 de RPM. Não precisa exagerar também. Muito bom. Aquela relaxada nos ombros. Vai sentindo como se você estivesse numa reta. Uma reta tranquila. Isso aí. Mais 1 minuto. E a gente vai variar pra pegada 2. Esse bloco é uma variação a cada 1 minuto e meio nas posições. 3 vezes. Muito bom. Lá na 2 agora. Se ajusta. Respira. Abre o peito. Vamos lá. Aqui, se você conseguir, ó. Começa a aumentar um pouco o giro. Vai lá pra 90. Bora. Aperta um pouquinho mais se precisar. Não saia da verde. Mantenha aqui comigo. Isso aí. Mais um pouco. Ajusta aí seu abdome. Mantenha a postura. Não pode ficar quicando no banco. Não é, Danilo? Tem que ficar firme. Sinta a firmeza. Mais um minuto. Bora. Tenta chegar lá em 90 RPM. Esse giro ali tá um pouco mais acelerado. Você tá concentrado aqui comigo. Sim ou não, Danilo? Sim. Opa! Trinta segundos. E vamos preparar nossa segunda subida. Joelhos paralelos, hein? Quero ver esses joelhinhos abrirem. Dez segundos. Ajusta a carga. Coloca um pouquinho mais. Mais, três, dois, um. Em cima. Gira 70 RPM. Girinho solto, ó. Ah, que gostoso. Quando a gente sobe, geralmente essa sensação de esforço fica um pouquinho mais tranquila. Se a gente não mexeu na carga. Isso aí, vambora. Aqui comigo, mais um minuto. Concentra. Não saia da verde. Sensação leve à moderada. Mais pra leve, né, Danilo? Treino contínuo, ele é bem gostoso. A gente vai variando somente as pegadas. E não sai dessa zona. Voltou lá pra um. Isso. Se precisar, alivia um pouquinho a carga. 75 RPM. Não sai da verde. Bora? Segunda etapa, né? Segunda. Ó, começou a suar aqui. Chovendo por aí? Ah, acho que até o fim. É isso, galera. Vem. Mais um minutinho. Depois a gente passa pra pegada dois. Lembra? Mantenha aí, ó, até 75 de giro. 75 RPM. Aquela sensação leve ainda lá no verde. prepara a pegada dois. E vem. Fica um minuto e meio comigo aqui. Aumenta o giro devagar. Gradativo. Vem pra 85 a 90 RPM. Vem pra 85 a 90 RPM. Abre a postura. Respira aí. Mantenha a concentração. Treino bom pra pegar condicionamento físico. Consistência. Melhora a sua resistência cardiovascular. Bora! Firme a... E vem. Trinta segundos. Vem. E muito bom. Mantenha aí. Concentra. Lembra? Nossa terceira parte é... Subida. Na três. Já vai ajustando a sua carga. Um pouquinho mais. Não pode pedalar vazio lá em cima. Três. Dois. Um. E desce. E sobe. Desce o RPM. Vem pra 70 RPM. Aquele giro soltinho. Aquela sensação de esforço mais gostosa. Isso aí. Não descuida da sua postura. Quadril lá pra trás. Naquele sorrisão. Esse treino tem que ser gostoso. Gostoso. Isso aí. Mais um minuto. Sucesso, galera. Sucesso. Vem chegando. Na metadinha. No final, vai. Do segundo... Da segunda parte desse bloco. Isso. Vem comigo aqui, ó. Libera essa tensão. Concentra essas pernas. Três. Três. Dois. Um. Senta. Alivia um pouco a carga. Mantenha ainda na verde. E gira. Última parte do bloco. Vamos lá, Danilão. Vamos lá. Deixa aquele giro até 70 RPM. 65 a 70. E a sensação de esforço no verde. Sentiu que tá pulando no banco. Mais resistência. Coloca mais carga. Gira aí o botãozinho na sua bicicleta. Coloca um pouquinho mais de resistência. Presta atenção nessa técnica. Maravilha. Ó. Cotovelos destravados. Se você conseguir precisar... Hidrata. Dá tempo. A gente perde bastante suor numa aula de... Bike estacionária, né? De bicicleta estacionária. Isso é bom. Fazendo aí o seu coraçãozinho trabalhar. Liberando as toxinas. Liberando endorfinas. Os hormônios da alegria, né? Mais 20 segundos, turma. Vamos lá. Preparar a pegada 2. Um pouquinho mais de carga. Se você quiser, não exceda a zona verde. Bora na 2? Começa a acelerar um pouquinho e vem, até 90 RPM, estamos na zona verde de ritmo, zona 3, maravilhoso, sua frequência cardíaca não sobe tanto. Lembra que é de 70% a 80% da sua máxima, fechando o bloco, fechando né, olha que alegria, maravilha, a gente só tem mais uma subida, lembra, não esquece, não, tem, já subimos 3 vezes, já subimos, essa aqui é a final, você quer fazer eu subir mais um pouquinho né, não, 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 vou aproveitar então Vivi, para explicar como vai ser essa próxima etapa, beleza? Beleza! Turma, não vamos sair de Z3, momento algum, então essa carga permanece, se você precisar ajustar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, sem problema, 6 séries, na técnica de pegar, de pedal em pé, depois sentar, variando 30 segundinhos para uma e para outra, beleza? Fechou! Carga constante, uma pouca, uma pequena né, variação ali dentro da zona, mas permanecendo em Z3. Prepara, vem comigo, posição em pé, 30 segundinhos, o nosso RPM ele fica fixo o tempo todo, próximo de 70, tanto em pé como sentar. Mais 20 segundos, se mantém dentro da zona 3, da zona verde. Senta, 30 segundinhos, mantém o giro a 70 RPM. Zona 3, quem estiver usando a potência como referência, 76 a 90% do FTP. Muito bem, primeira de 6 já foi, vamos para a segunda, pegada 3, vem para cima, em pé, relaxa os ombros, quadril um pouquinho mais para trás, mantém o giro a 70 RPM. Bora lá! Foca na técnica. Prepara para sentar. Mantém o giro a 70 RPM. Zona 3, zona verde, uma pequena variação aí dentro dela mesmo, na alternância de técnica. 2 de 6, já foi, vamos para a terceira, beleza? Pegada 3, pode vir para cima, subiu. 2 de 6, já foi, vamos para a terceira, beleza? Mantenha o giro a 70 RPM. Zona verde, nosso treino contínuo. Vale lembrar que por conta do treino ser contínuo, não significa que a gente precise ficar na mesma técnica. Vamos sentar, mantém os 70 RPM. Mais 30 segundinhos, fechando a terceira série de 6, tem mais 3. Muito bem, prepara para vir para a quarta série, 4 de 6, subiu. Foca na técnica, no controle da sua carga, para não exceder a zona de treinamento, que é a zona 3, a zona verde. Mais 10 segundos. Mais 10 segundos. 70 RPM. Pode sentar. 30 segundinhos, mantendo o giro, 70 RPM. Tranquilo, Vivi? Quase. Quase. Está ótimo. Isso aí. Fechando a quarta, vamos para a quinta, quinta de 6. Quinta série de 6, pegada 3, vem para cima, na técnica de pedal em pé, subiu. Mantenha o giro a 70 RPM. 10 segundos. 10 segundinhos. Prepara para sentar. Pode sentar, mantém o ritmo, mantém a zona. Vamos para a última, Vivi? 6 e 6. Bora! Bora lá, mais 15 segundinhos e a gente vem para ela. Vamos lá, vamos fechar o nosso treino contínuo aí. E para cima, pegada 3, 30 segundos. Última, última série nossa na variação de técnica. Mantendo a intensidade em Z3. Prepara para sentar, não perde o giro, que ainda tem uns 30 segundos em Z3 para fechar. Mais 15. Quando nós fecharmos esse bloquinho aí, você alivia a sua carga para Z1 para a gente voltar a calma. Pode aliviar na carga, deixa o pedal mais livre com relação à rotação. Muito bem! Excelente trabalho, hein Danilo? Isso aí! Alivia toda a carga. Lembra da escalinha de cores? Volta lá para cinza agora. Dá aquela respirada. Se você estiver aí com a sua toalhinha, enxuga o suor. Diminui a sua intensidade. Respira profundo. Solta o ar. E vai retornando à sua calma. Diminui o giro. Respira profundo. Vai sentindo suas pernas retornarem àquela sensação gostosa, né? De trabalho realizado. Aquela endorfinada no corpo. Está tudo bem agora. Aquela sensação de missão cumprida. Chegamos ao final. E esse treino contínuo não foi nada, nada sossegadinho, né? Espero que vocês tenham sentido essa sensação aí. É um treino muito eficaz, muito eficiente. Diminui todo o seu giro. Aciona o freio. Aê, ó. Pode descer da sua bike. Dá aquela espreguiçada grande. Dá uma soltada aí nos braços. Relaxa suas pernas. Vai sentindo essa sensação boa aí. A circulação do ar chegando. Inspira, cresce. Segura o punho, inclina a lateral. Volta. Inclina para o outro lado. Aí. Leva suas mãos lá para o quadril agora. Abre o peito. Olha lá para o teto. Contrai os glúteos. Abre bem o peito. Isso. E agora vai retornando. Solte o ar e desenrole. Vai desmanchando lá para baixo. Sacode. Dá uma relaxada nos braços, nos ombros, na cabeça. E aí sim desenrole. Dos joelhos, lombar, cintura torácica e enfim a cabeça. Gira seus ombros para frente e para trás. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado, curtido muito essa prática, essa aula contínua de treino. Procure uma unidade do Sesc São Paulo ou alguma outra instituição para você treinar nas bicicletas estacionárias. Isso mesmo. A bicicleta abre um universo de possibilidades e práticas. Você viu isso ao longo das aulas. É hora de encorajar outras pessoas e curtir junto. Você pode também transferir esses treinos para as bicicletas convencionais e desbravar as ruas, estradas ou trilhas por aí. Isso aí. Não deixe de acompanhar o Sesc São Paulo no YouTube e o Sport Sesc SP para mais cursos como esse. Até a próxima e bons pedais!